Nossa arte é a arte de defesa pessoal, Jiu Jitsu é a defesa pessoal, não existe defesa pessoal Jiu Jitsu, existe Jiu Jitsu de rua, de kimono sem kimono, é tudo Jiu Jitsu, é uma coisa só. Quando ele segura na linha aqui, quando eu consigo ver a mão dele, ele está em risco de tomar a mão de vaca aqui, porque eu consigo ver, quando eu consigo ver, a mão dele está na linha do meu ombro, se ela estiver acima do meu ombro, eu não consigo ver, então acima eu não vejo ela, já está a mão dele que não está mais em risco, eu posso ter uma variação de coisa aqui, mas a mão não vai estar mais em risco, quando ele pega na linha do meu peito, a mão está em risco, então os ataques com a mão no peito tem que ser para atacar, eu não posso manter o cara parado com a mão aqui, eu quero manter o cara parado, eu faço a pegada em cima, pegada no peito tem que ser para a ação, quando ele faz a pegada e fica parado, a minha mão de cá, que estava no tríceps, estava aqui no cotovelo, vai para o tríceps, para a minha mão tomar a parte de fora do braço dele, está vendo aqui, eu estava aqui, eu corro para cá, para o tríceps, quando eu corro para o tríceps, a mão da gola vai para o pulso, eu seguro em cima do dedo dele aqui, para que a mão dele não vire mais, quando eu vou para cima, eu faço aquela mesma linha, então, voltando lá, ele fez a pegada, na hora que ele fizer a pegada, automaticamente, o cara que faz uma pegada dessa, isso aqui já virou situação de rua, a pegada aqui está na competição, eu vou pá, pá, ganhei, na rua ele virou, a intenção dele daqui é o que, me dá uma cabeçada, me dá um soco, já me ganhou aqui, já está me segurando, então, minha primeira ação aqui é o que, afastar meu rosto e ganhar os dois polegares por baixo da mão e os oito por cima, afasta meu rosto, entra, e os outros por dentro, quando eu faço isso, a mão dele não mexe mais, agora é quinto detalhe, o meu pé da frente, já vai automático virar no T, eu já vou meter o passo T automático, antes de ir, eu piso a pegada, o pé vira, agora eu protejo minha cabeça, para não tomar nenhum bombardeio do lado de lá, meu pé vai acompanhar, eu continuo, bloqueio na linha da costela, embaixo da axila aqui, para ele não correr, continuo com a mão na mão, eu não vou largar, eu vou só conectar o outro, e vou estourar, pegar ele na mão de vaca aqui, mas seguiu o mesmo caminho, por quê? Porque ele fez a pegada em mim, e deslocou ele, e quando ele vira, ele já botou a mão do jeito que a gente quer, porque quando ele segura na paralela, eu não tenho como entrar aquela, a mão de vaca aqui, eu preciso que o pulso dele gire aqui, então, para que ele faça isso, eu vou fazer isso, e eu botei a mão dele na linha, quando eu boto aqui, a mão dele entra, aí eu concluo, chega na mesma situação, então, isso é importante, a galera está ligada nisso, porque a gente está fazendo essa troca de pegada aí, e eu falo assim para pegar lá em cima, para acostumar a ficar com a pegada lá em cima aqui, para não ter risco com a minha mão, não é que a melhor pegada é essa, uma série de quedas, eu dependo de fazer a pegada no peito, só que eu só vou escorregar a mão para atacar, a gente vai estar aqui, aí eu vou correr a mão para o pulso, quando eu correr a mão para cá, é para atacar, eu vou, pá, eu vou entrar lá, mas na gola, eu não posso entrar, correr para a gola e ficar aqui com ele, eu preciso, então, a pegada para eu manter ele parado é aqui, em cima, só vou correr para entrar, então, vamos fazer só uma recapitulagem disso, dessa pegadinha, por quê? A mão de vaca, ela é rápido, e você, se você não tiver ligado nesses detalhes, você vai tomar, e depois que você tomar, você vai perceber, a falha, vários eventos valem mão de vaca para qualquer faixa, aí, beijo para o AJF, eu não sei, mas vários outros, vocês vão entrar, fez a pegada de qualquer jeito, o cara vai lá, está no pulso de vocês, acabou, quando é uma pegada, e você, às vezes, não está preparado, não está sabendo, pô, vou fazer a pegada, não acabou, botei a mão, cara, puf, meu pulso, então, tem que estar acostumado com isso, isso é importante, tá, galera? Vamos fazer só essa, da mão de vaca, faz a pegada, ó, eu fiz a pegada certa nele, ele fez a pegada no peito, eu estava aqui no cotovelo, eu corro para o tríceps, quando eu corro para o tríceps, minha mão toma lá de fora do braço dele, já ganho lá de fora, ele não percebeu que eu vou para o braço, para o pulso, a gente está no mesmo jogo aqui, só que daqui eu vou para cá, de repente, eu dou aquela alavancada com o ombro aqui, ó, para ele voltar, quando ele volta, eu vou para a mão, quando eu vou para a mão, eu empurro, ó, eu empurro a mão dele para baixo, e conecto aqui, ó, se eu precisar, eu vou lá, mas a maioria da vida nem precisa juntar as mãos, que a alavanca vai pegar rápido, beleza? Vamos lá! Oi, pessoal, bem-vindo ao Rio de Janeiro, Brasil, Nelson Gracia Academia. Eu sou o Javan Stein, aloha!